Viver em grandes matilhas é uma baita de uma vantagem na savana africana, diferentemente daqueles que preferem ter uma vida solitária, como é o caso da maioria dos grandes felinos. A vida em bando basicamente torna as coisas mais fáceis. Caçar, por exemplo, se torna um processo com altas taxas de sucesso para os leões. O mesmo vale para os cães selvagens, além de que com vários olhos atentos em muitas direções, detectar uma ameaça não se torna um problema. Já quem não tem o apoio de um grupo, caçar, se proteger e proteger os filhotes exige uma atenção redobrada, principalmente porque ele pode estar sendo observado quando menos esperar, e não há quem olhe por ele. É por isso que muitas vezes o leopardo já foi surpreendido por bando de leões, que o encurralaram e o atacaram sem dó. O leopardo é bem construído fisicamente para se defender do ataque de um leão e conseguir escapar, mas nem sempre o desfecho é possível, ainda mais quando são vários leões. Com os cães selvagens não é diferente. Se for apenas um, o leopardo o mataria facilmente, mas se for vários, como mostra o vídeo a seguir, as coisas são bem diferentes. Neste vídeo, é possível notar um leopardo levando uma pisa dos cães selvagens, mas há um motivo para isso. Anteriormente, o felino havia matado um dos filhotes da matilha, provavelmente enquanto os adultos caçavam. Foi quando o grupo o encontrou e começou a atacá-lo. Não por muito tempo, pois o felino subiu na árvore e não havia quem o perseguisse ali em cima. Esperou até que os cães perdessem o interesse e pulou de volta, fazendo os cachorros selvagens retornarem e dar-lhes mais uma chuva de pisa. Dessa vez, a porrada foi mais prolongada. No fim das contas, o leopardo consegue escapar com nada mais do que algumas feridas mínimas. E aí, o que você acha desse vídeo? Comenta aí embaixo. Não esquece de deixar um like e mostrar esse vídeo para algum amigo. Inscreva-se no canal caso seja novo por aqui e seja muito bem-vindo. Valeu e muito obrigado por assistir.